Leitura do livro do profeta Jeremias A palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao toro. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Faça em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco, como este oleiro, casa de Israel, diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém.